Oi pessoal, hoje eu vou fazer um vídeo que a gente não conseguiu fazer, então vamos de novo. Que vídeo é esse? Que expliquei esse? É um vídeo que a gente tem para o arco-íris. É uma experiência de M&M's? Aham, depois eu gosto de ver. Vamos colocar? Ah. Tá bom, tá bom, tá bom. Será que vai dar certo? Não sei. Tá indo, ó, tá indo. Tá indo? Tá indo. Caramba! Depois a gente não vai conseguir fazer. Você é quem? Qual o seu nome? Arco-íris correndo. Sério? Quero. Caramba, Arthur. Não, se botar mais água vai estragar o arco-íris. Deixa fechar o arco-íris todo, não esbarra. Tá bom. Para ficar bem bonito. Ué, o cientista foi embora? Voltei. Eu preciso fazer xixi. Tá ficando legal? Tá ficando legal? Que bom! Olha para a mamãe, para a mamãe tirar uma foto. Olha, filho, tá quase fechando o arco-íris. Tá quase fechando. Cuidado para não bater. Se eu ando, eu vou ter que fazer tudo isso não. Aí vai acabar o M&M. Olha, filho. Caramba! Mano do céu! O que é isso, cientista? Tá quase fechando. Olha, filho. Tá quase fechando. Tá quase no fim. Parece uma gota. Tá caindo uma gota. Olha que lindo. Olha o arco-íris. Olha o arco-íris. Olha para a mamãe. Ele está fechando. Ainda está fechando. Tá quase. Ele está fechando. Fechou! Perfeito! Vamos esperar mais um minutinho. Agora vai lançar. Ih, agora virou o quê? Agora desgou. Eca! Tá bom, né? E aí, tá feliz? Dá um tchau, Epá. Deu certo a experiência? Tchau, Garela! Garela? É porque eu falo inglês. Dá um like nesse canal. Tchau, galera!